E aí gente, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo. Eu demorei um pouco para começar essa live porque eu queria estar com os números e com tudo bonitinho, muito alinhado para o que a gente vai conversar aqui, porque hoje a conversa é bem séria, bem séria. Então, deixando claro para vocês desde já, se você está ansioso, se você está estressado com o que está acontecendo, se você está muito preocupado, recomendo pular essa live, não assisti ela por agora, porque vai ser uma conversa com números e uma conversa com números que conta um cenário que não é muito legal. Para começar, deixa eu dar a minha carteirada, me apresentar aqui para você entender por que eu vou falar o que eu vou falar nessa live e o que a gente está esperando pela frente. Desativei o chat, desativei tudo aqui porque é papo reto hoje e são números reais. Eu sou um biólogo, eu me formei em biologia pela USP, fiz graduação lá no Integral e fui fazer um doutorado estudando virologia e como vírus evoluem e como os vírus se espalham pelo mundo. Eu estudei HIV, eu estudei ebola, eu estudei Zika, vários desses vírus. No caso do Zika, por exemplo, uns bons anos antes dele vir parar no Brasil, porque era um vírus preocupante desde então. E depois eu fui fazer pós-doc tanto na USP quanto em Yale, nos dois lugares estudando como os vírus se espalham. Foi em Yale que eu publiquei um estudo, inclusive falando de como ebola se espalhava. Essa é a credencial que eu tenho para falar o que eu vou falar por aqui hoje, para explicar por que eu acho que tem um desalinhamento muito grande entre ações e o que se diz que a gente está fazendo. E eu vou deixar o link do meu currículo aqui embaixo, do meu currículo látice, se você quiser conferir, se você quiser ver se eu realmente publiquei o que eu publiquei, o que eu falei, o que eu falei. Eu vou começar colocando o índice aqui de novo. Se você quiser avançar nesse vídeo para qualquer ponto da live, é só você seguir as cores do índice aqui. E avançando para uma cor dessas, você vai ouvir o que eu vou falar, mas eu recomendo ouvir a live inteira, porque é um grande argumento aqui de por que você deveria me ouvir e por que a gente tem que tomar ações rápidas e muito decisivas. Mas se você quiser avançar para os pontos, é só seguir a linha aqui, ok? Então vamos lá. Para começar, vamos falar de curas. A gente fala muito sobre se é possível curar o coronavírus, se temos a esperança de curar ele, o que a gente tem no caminho pela frente. A gente tem vários tipos de cura. As curas geralmente são o que a gente chama de intervenção farmacológica. Então remédio e vacina para você tomar. Até hoje, até aqui, a gente não tem nem remédio, nem vacina para o coronavírus. Vacinas estão em desenvolvimento. Vários países estão correndo ao mesmo tempo para fazer vacinas. Mas como eu já falei algumas vezes por aqui, mas vou repetir do começo ao fim para ser muito claro, elas demoram para serem testadas e demoram para serem entregues. Então eu vou dar um exemplo muito direto. Quando eu estava estudando o ebola em 2014, para ver o espalhamento dele, os americanos estavam muito preocupados com o ebola se espalhando da África para a Europa e para os Estados Unidos. Também viam uma oportunidade de vender bastante dose de vacina, o que é um ótimo incentivo para desenvolver uma vacina logo. E fizeram a vacina urgentemente a partir de 2014. Isso já era estudado. Por causa do surto africano de 2014, eles correram com a pesquisa disso. E essa vacina foi entrar em testes em 2016. E ela foi liberada para o público, para poder ser comprada e distribuída. Não necessariamente para o público todo, mas para ser distribuída mundialmente em 2019. Então vacina de ebola, que até onde eu sei é a vacina que correram mais rápido para desenvolver ela. Pode ter outras, eu espero que deixem nos comentários se tiver. Mas essa que eu tenho notícia é a mais rápida. E ela levou cinco anos para ir a mercado. Certo? Então agora, mesmo se tiver muitos países tentando desenvolver a vacina, o que tende a acontecer é que a gente tem mais chances de ter uma vacina que funciona, porque com todo mundo testando, alguém vai chegar em alguma coisa que funciona, o que é ótimo. Mas a linha do tempo de cada um desses trabalhos vai ser a mesma. porque todos eles têm que passar pelo mesmo tipo de teste para desenvolvimento de vacina. Então essa semana teve uma reunião dos líderes mundiais com a OMS, os chefes de todos os laboratórios farmacêuticos que desenvolvem e lançam vacinas, como a Sanofi Pasteur, que é a maior fabricante de vacinas do mundo, e provavelmente quem teria condições de colocar uma vacina no mercado para o maior número possível de pessoas, o mais cedo possível. E o parecer de todos eles lá dentro foi que a gente tem pelo menos um ano, um ano e meio pela frente, até ter vacinas disponíveis para as pessoas. E essa é a linha do tempo otimista, no melhor dos cenários, para a gente ter uma vacina disponível. E a questão é que um ano é muito tempo, como a gente vai ver hoje. A gente tem outras vacinas para parvovírus que as pessoas estão circulando agora como se fosse uma vacina possível para humanos, que é a vacina de animais, gatos e cachorros, principalmente a vacina de cachorros. E eu já vou deixar isso claro aqui. Cachorros têm parvovírus, gatos podem pegar... Desculpa, estou falando o nome do vírus errado. A gente tem um boato circulando hoje da vacina de coronavírus de animais para ser usada para humanos. E a gente tem vacina de coronavírus para pets, eu confundi com outra vacina de cachorros também, que é a vacina de coronavírus para cachorros e a vacina de coronavírus para gatos. Só que esses animais pegam outros coronavírus que não são os coronavírus humanos. Então não adianta se tomar uma vacina dessas, porque ela não vai ter ação protetora para o nosso coronavírus, que causa a Covid-19 de agora. Então se você pegar, por exemplo, dengue, a gente tem quatro tipos de dengue circulando no Brasil. Se você pegar um desses tipos de dengue, você já não está protegido contra o outro, e é por isso que é tão difícil de desenvolver vacina para dengue. A gente tem o mesmo problema com o coronavírus. Se você pegar dengue, por exemplo, você não está protegido contra o Zika vírus, que é um vírus parecido com o vírus da dengue, mas é diferente o suficiente para a imunidade não atacar um ao outro. O coronavírus de gatos e cachorros é diferente o suficiente do coronavírus que está causando a Covid-19 agora para a imunidade não proteger. Então não adianta pensar na vacina dos animais, porque é um vírus diferente. E o mecanismo que a gente faz vacinas para humanos também é diferente com outro nível de segurança. Então, por favor, não corram atrás dessa vacina, ok? Isso vacinas. Agora vamos para remédios. Coronavírus não eram vírus que causavam grandes problemas no ser humano até então. A gente teve dois surtos no passado que foram importantes. Então tem relativamente pouca pesquisa para desenvolver remédios contra o coronavírus em si. Mas a gente tem alguns remédios que têm ação promissora. Nos Estados Unidos estão testando o Rendesvir, que é um medicamento anti-ebola, que foi desenvolvido para combater o ebola, mas já tinha sido testado em humanos. A gente já sabe que ele é seguro e aparentemente ele tem ação em coronavírus. Ele está sendo testado em laboratório. E nessa semana que eu estou gravando a live do dia 20 de março, a gente também teve testado e resultados promissores de uma outra droga chamada hidroxicloroquina. Cloroquina é um tipo de droga muito antiga que se usa contra a malária por muito tempo e já tentaram usar ela contra a gripe e não deu muito certo. A cloroquina e a hidroxicloroquina já tinham relatos na época da SARS de 2003 de que elas podiam ter funcionado contra o vírus. E resgataram essa ideia agora, testaram em pessoas e essa semana um laboratório francês anunciou resultados promissores de que eles tinham curado pessoas do coronavírus com esses dois remédios. Principalmente com a hidroxicloroquina, que faz menos mal para o corpo do que a cloroquina. O problema é o seguinte, esse estudo é muito preliminar, ele é muito novo, eles não separaram os pacientes, os pacientes e os médicos sabiam quem estava tomando o remédio, então tem um fator humano aí das pessoas esperarem que o remédio funcione, os remédios que a gente tem na prateleira da farmácia não são desenvolvidos assim. Isso foi testado na urgência, em doses que não são tão controladas e o resultado de 26 pacientes não é um resultado que se considera confiável para poder extrapolar isso para todo mundo. Então é promissor, promete ser interessante. Muitos hospitais agora vão começar a fazer testes com isso, assim como tem hospitais testando medicamentos contra o HIV que parecem que funcionam contra o coronavírus também, mas a gente tem que esperar esses testes para ter esperança de que a hidroxicloroquina pode fazer alguma diferença. E eu já deixo muito claro, ela não é para ser usada por pessoas, nem antes de você pegar o coronavírus. Se ela funcionar, e a gente ainda não sabe se ela funciona nesse ponto, ela não é um remédio para coronavírus ainda, isso está em testes, mas se ela funcionar, a produção humana de cloroquina vai ser destinada para quem está nos hospitais, para liberar essas pessoas dos hospitais. A gente não tem doses disso para distribuir para o mundo, tanto que as pessoas correram para a farmácia para comprar esse medicamento agora e deixaram quem depende da hidroxicloroquina para tratamento de artrite reumatoide, para tratamento de malária, sem o tratamento delas. Então, para quem comprou isso, eu recomendo que vocês devolvam, porque ainda a gente nem sabe se isso funciona e tem gente que depende disso, precisando desse remédio. Mas se ela funcionar, ela vai ser distribuída primeiro para hospitais, para as pessoas que estão internadas. E mesmo assim, isso é lá para frente. Então, de novo, vacinas não são para a gente tratar o coronavírus tão cedo e a gente não tem remédios para tratar o coronavírus tão cedo. E mesmo se a gente tiver, esses remédios vão ser destinados para as pessoas que estão em hospital com um caso muito grave, muito urgente, internado, para liberar essas pessoas dos hospitais. O que é importantíssimo, fundamental até. A gente tirar as pessoas dos hospitais e eu vou mostrar em números por que isso acontece. Mas a gente ainda não está nessa situação. Então, sendo realista, seguindo a linha do tempo aqui, por enquanto, a gente não tem tratamento para o coronavírus. O que a gente pode fazer é não pegar ele. E eu vou mostrar a diferença que faz a maneira como a gente está pegando ou não pegando ele para chegar no que é o cenário brasileiro atual e que diferença que faz o Ministro da Saúde ter anunciado hoje que prevê que em agosto a gente deve ter o colapso do sistema de saúde no Brasil. Desculpa. que em abril a gente deve ter o colapso do sistema de saúde do Brasil. Então, vamos lá. Primeira coisa é avançando no que a gente conversou aqui. Indo para a Europa, a gente vai ver um pouquinho o que está acontecendo com o número de casos na Europa. A Europa já passou a China em número de casos e está subindo muito porque são vários centros com casos e vários centros com transmissão. Eu vou mostrar aqui o caso da Itália para vocês entenderem o quão séria a coisa é. Ontem, dia 19 de março, a Itália igualou o número de mortes de italianos com o número de mortos na China. Se a gente olha para esse número de longe, se a gente olha para o número total, pode parecer que a situação é a mesma. Que morreram pessoas na China. Eu vou pegar os números aqui. A gente pode olhar para o total de mortes na China até ontem e falar que são 3.200 mortes. A gente pode olhar para o número de mortes da Itália que até ontem tinham sido 3.400 mortes e falar que os dois países estão na mesma situação. Mas não estão. Eu vou mostrar para vocês o que é a curva de mortes de cada país. Esse gráfico que está na minha frente me tampando aqui é o gráfico de mortes por dia na China que começaram em janeiro e foram até o começo de março agora e ainda estão acontecendo algumas. E esse gráfico dá o número de mortes da Itália em azul que é o que vocês estão vendo. Repara que o total de mortes da China pode ser parecido com o da Itália até o dia 19 e nesse gráfico até onde a gente construiu aqui eles eram iguais só que eles estão completamente distribuídos no tempo. A China teve o número de casos que fez isso aqui. Subiu e desceu. A Itália ainda está na reta de subida de casos. A Itália ainda está crescendo no número de casos. Então se você olhar para a China se você olhar para a Itália agora se você olhasse para eles dia 19 você podia falar os dois têm o mesmo número de mortes eles estão numa situação parecida mas eles não estão. A Itália não adotou as medidas de contenção da China tão cedo a Itália não agiu tão cedo para impedir esse vírus circulando lá e eles continuam tendo o número de mortes crescente tanto que hoje dia 20 de março a Itália registrou mais 600 mortos o que é um recorde a Itália está subindo no número de mortes deles então você pode olhar para o coronavírus hoje e falar mas tem outras doenças que matam muito mais a tuberculose mata 10 mil pessoas por dia essa outra doença X ou Y mata não sei quantas mil pessoas por dia só que essas doenças matam um número constante de pessoas todos os dias o coronavírus está matando um número crescente de pessoas por dias um número que está quase dobrando no mundo eu vou colocar de novo o gráfico aqui para você ver o que acontece com a China e com a Itália olha para o gráfico da Itália olha para as mortes em azul e me diz se isso é alguma coisa que deve estacionar tão cedo não é e o que está acontecendo só na região da Lombardia da Itália já é um número de mortos tão grande que o exército está tendo que transportar esses mortos dentro de caminhões para poder cremar eles em outra região é terrível são muitas mortes a Itália já tem que escolher quem tem atendimento ou não e quem vai morrer fora de hospital e ela chegou num ponto em que o número de mortes agora deve dobrar ou mais porque as pessoas sem atendimento morrem em casa morrem sem o coronavírus alguém com problema cardíaco alguém que sofreu um acidente alguém que foi para outro canto na Itália e teve um outro problema vai acabar morrendo porque não tem UTI para essas pessoas e esse número de mortes deve continuar aumentando por lá ok só que tem uma diferença muito grande entre os dois e essa diferença começou muito mais cedo do que você imagina eu vou pegar aqui o dia em que a Itália e a China agiram a China parou o país no dia 23 de janeiro no começo desse gráfico aqui ela tinha no dia em que ela parou o país 259 casos naquele dia e eles tinham 800 casos até então a China parou o país com 800 casos de coronavírus e teve esse gráfico de mortes aqui com 30 mil mortes a Itália demorou um pouco mais em relação a China a Itália parou o país quando eles chegaram em 10 mil casos acumulados e eles já estavam com mil casos novos por dia 10 mil casos acumulados parece muito mas é uma questão de 5 ou 6 dias depois em relação a epidemia do que a China fez então a Itália parar por completo fechar o país inteiro trancar as pessoas em casa na região da Lombardia fez com que eles tivessem fazer isso 6 dias depois fez com que eles já tenham mais mortes do que a China e estão subindo quando a gente tem um teto mental do que é a doença quando a gente tem um teto mental do que é o coronavírus o nosso teto tende a ser tende a ser o da China a gente tende a olhar pra China e falar bom a China já passou por isso eles tiveram 3 meses de coronavírus num país de 1 bilhão de pessoas tiveram 30 mil mortes com 80 mil casos e a coisa se resolveu a gente ignora que a China parou o país a China parou toda a região de Wuhan e a segunda maior potência do mundo no começo desse surto quando eles ainda tinham menos de mil casos e eles chegaram nesse ponto então quando a gente olha pra Itália não dá pra gente pensar no teto da China a gente não sabe qual é o teto da Itália a gente não sabe onde a Itália vai terminar onde eles vão parar de ter mortos novos por dia e vão começar a regredir nisso a Itália pode terminar essa pandemia com 40 mil mortos 50 mil mortos desculpa eu tô falando números muito grandes a China teve 80 mil casos e 3 mil mortes a Itália teve até aqui 47 mil casos e 4 mil mortes então 3 mil mortes fica sendo o teto da China e a gente pensa que foi aí que eles pararam a Itália já tá em 4 mil mortes só que ela tá aumentando hoje 630 mortes em um dia amanhã é provável que eles tenham mais mortes ainda mil mortes duas mil mortes antes da situação estacionar por lá a gente não sabe qual é esse teto a gente não sabe até onde isso tende a subir e quanto mais a gente demora pra parar um país quanto mais a gente demora pra fazer a única coisa que a China a única coisa que o país que parou a pandemia fez que é a China que é parar quando a gente demora pra implementar isso a gente não sabe que teto que pode ser eu vou dar um outro exemplo pra vocês que é o exemplo da Espanha a Espanha tava lá atrás eles tinham poucos casos novos por dia a Alemanha começou a ter casos antes a França começou a ter casos antes na Europa e a Espanha tinha poucos casos registrados mas a Espanha não implementou medidas de contenção e o que aconteceu com ela foi que em menos de uma semana ela já passou os dois países e a Espanha tá crescendo mais do que a Itália em novos casos por dia então a gente olha pra Espanha agora hoje dia 20 de março ela tá com 21 mil casos eles tiveram 3.400 casos novos mas eles só tem até aqui registrados mil mortes não é nada perto da Itália quatro vezes menos do que a Itália só que a Espanha vai passar a Itália em número de casos isso quer dizer que daqui a duas semanas três semanas a Espanha vai ter muito mais mortes do que a Itália é porque eles estão no começo dessa pandemia ainda a gente tem que entender quando o covid entra num país como se fosse um navio acelerando cada caso novo é mais velocidade pra aquele navio se você para o país trava ele não deixa mais ninguém circular como a China fez e até agora é o que a gente tem de efetivo pra isso só quem conseguiu estancar isso foi a China parando e foi a Coreia testando milhares de pessoas por dia pra travar em casa e parar as pessoas que estão contaminadas quando você faz isso o seu navio ainda continua andando por mais um tempo até ele estacionar a China parou em 23 de janeiro com mil casos e o navio deles foi estacionar agora em março ainda não terminou de estacionar eles ainda registram alguns casos com 80 mil casos e 3 mil mortes a Itália puxou o freio deles no dia 9 de março quando eles vão parar a gente ainda não sabe porque não dá pra extrapolar a situação da China porque eles estavam mais acelerados o navio deles já estava indo mais rápido então da hora que eles puxaram o freio até o navio deles parar isso pode parar lá na frente com 100 150 200 mil casos e 8 10 20 mil mortes a gente não sabe como eu disse pra vocês tanto que o número de infectados da Itália já não é mais confiável porque eles não tem mais sistema de saúde pra testar e diagnosticar as pessoas a gente vai saber o que está acontecendo na Itália de verdade de acordo com o número de mortos lá porque eles passaram do limiar do que é possível e a Itália tem só uma região afetada a Espanha está crescendo mais rápido porque a gente tem vários centros com pessoas infectadas na Espanha isso quer dizer que ela vai crescer mais rápido e ela vai ter uma duas três 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 Itálias acontecendo dentro dela ao mesmo tempo até lá na frente só pra mostrar pra vocês como esses números progridem então pra dar alguma predição aqui pra vocês darem valor pra predição que eu vou fazer mais lá pra frente a Espanha deve ter lá na frente mais casos e mais mortos do que a Itália da maneira como ela acelerou até aqui é assim que essa doença progride e é assim que a gente adivinha o que vai acontecer lá na frente mas eu vou sair um pouquinho da Europa pra falar onde a coisa tá ficando séria Estados Unidos e Inglaterra por que que eu quero falar desses dois países porque são dois países que estavam adotando uma postura muito mais relaxada até a semana passada os Estados Unidos estavam até então falando que não era nada e que não precisavam parar apesar de estar em milhares de casos apesar de não estarem testando pessoas e a Inglaterra tinha adotado uma estratégia que era inédita nenhum país tinha pensado em fazer isso que era simplesmente vamos deixar a doença acontecer a gente não tem como parar ela a gente vai deixar as escolas funcionando os mais novos vão pegar o coronavírus vão pegar a covid vão desenvolver a doença e vão ficar imunes e aí tá bom e com eles imunes o resto do país não pega mais nada essa era a grande estratégia inglesa até o começo dessa semana até o final da semana passada quando foi publicado um estudo que mudou completamente a postura tanto inglesa quanto americana em relação ao coronavírus eu vou falar desse estudo mais pra frente e vou dizer o que muda pra vocês com eles eu só queria que vocês marcassem que a Inglaterra mudou completamente o que eles fazem e vão tentar combater o coronavírus de todo jeito agora com base nesse estudo e a gente vai ver o que esse estudo revela nos Estados Unidos uma outra coisa que aconteceu quando a gente fala que existem previsões e que as pessoas sabem predizer como as coisas podem acontecer foi por isso que os ingleses mudaram a postura deles os americanos tiveram acesso ao mesmo tipo de informação de pra onde o coronavírus estava progredindo o que deveria acontecer e hoje estão punindo um senador que depois da reunião secreta que informou as pessoas que informou a cúpula americana de políticos do que estava acontecendo em relação ao coronavírus esse senador vendeu as ações que ele tinha pra pegar o dinheiro porque ele sabia que o mercado ia cair então só pra trazer pra vocês que agiram pelo menos esse senador colocou o dinheiro dele na reta pela predição que fizeram apostou em tirar as ações dele do mercado em vender as ações dele e ele fez dinheiro com isso ou pelo menos não perdeu tanto dinheiro quanto o resto do país perdeu então ao invés de anunciar pras pessoas que eles previam uma queda de mercado ele ficou quieto todos ficaram e ele vendeu as ações só pra mostrar pra vocês que as pessoas estão conscientes do que está acontecendo e estão trabalhando em cima desse tipo de previsão como que a gente vai ver daqui a pouco e aí entra o Brasil nessa história o Brasil hoje registrou eu vou pegar aqui o Brasil hoje registrou somando o anúncio do Ministério da Saúde e o anúncio da imprensa e de outras coisas 744 casos totais confirmados o nosso número de casos confirmados por dia caiu na verdade e ele caiu muito provavelmente não porque a gente tem menos coronavírus mas porque a gente está testando menos pessoas mas isso quer dizer que a gente já entrou na casa de milhares de casos como eu disse pra vocês na live anterior na live do dia 18 de março só você conferir o vídeo por lá quando a gente adota o que o Ministério da Saúde adotou aqui no Brasil que é o critério de medição de pessoas que dão entrada no hospital com sintomas a gente deixa de ver os casos recém infectados a gente deixa de ver o total de pessoas infectadas e começa a olhar para o passado para quem se infectou lá atrás e ainda não desenvolveu os sintomas e ainda não desenvolveu as complicações então a gente está perdendo e está trabalhando com a situação de dias atrás de muitos dias atrás por isso que os nossos casos não aumentaram e por isso que a coisa não está indo da forma como predita a gente já tem transmissão localizada no Brasil a gente já tem o coronavírus estabelecido por aqui eu já falei pra vocês na live anterior que a gente não pode depender de resultados de teste de coronavírus positivo para saber se tem o coronavírus na sua cidade ou não porque esse resultado quando vier é porque alguém já está doente já está internado no hospital então a transmissão provavelmente já está acontecendo há tempos e pelo menos em São Paulo tudo indica que no Distrito Federal Rio de Janeiro Minas Gerais e mais algumas regiões a gente já tem a transmissão localizada do vírus e hoje a gente teve um pronunciamento do presidente e do ministro da saúde falando quais são os próximos passos e o ministro da saúde falou com todas as letras hoje que a previsão deles é que o número de casos deve aumentar muito nos próximos dias o estado de São Paulo já declarou situação de emergência e ele prevê que o sistema de saúde brasileiro entre em colapso até o final de abril e eu quero daqui pra frente discutir com vocês um pouco o que é um sistema de saúde entrando em colapso o que a gente prevê de números do coronavírus no mundo e aqui inclusive e o que a gente pode esperar acontecer com base nesse tipo de anúncio do ministro o que isso quer dizer que eles estão sabendo pensando e discutindo então pra dar pra vocês uma perspectiva de como o Brasil está crescendo em número de casos isso aqui é o número de casos novos por dia desde o começo da epidemia entre Brasil Itália e Espanha a Itália tinha mais casos registrados e cresceu mais rápido ela é a linha azul dá pra gente ver muito bem a Espanha começou mais tarde mas como eu falei pra vocês está crescendo mais rápido do que a Itália e dá pra ver na figura muito bem aqui que a Espanha está crescendo acima da Itália então a Espanha por enquanto não tem um número de mortes compatível com o italiano mas a tendência deles lá na frente é ultrapassar a Itália como eu disse pra vocês fica essa predição registrada é só acompanhar os números depois pra saber e o Brasil que começou devagar está crescendo em um ritmo mais rápido que o ritmo da Itália até agora então pra mostrar pra vocês o que são as projeções usando esses tipos de número essa daqui é a projeção que o pessoal do Peixe Babel fez a Vivi e a Camila que estão me ajudando muito com os gráficos que eu estou apresentando aqui nesse episódio hoje e no episódio anterior acompanhem elas no canal Peixe Babel se vocês quiserem saber o que deve acontecer nos próximos dias e se vocês quiserem ter esse tipo de números mas isso aqui é a previsão do nosso aumento de casos nos próximos dias no Brasil todo em menos de uma semana a gente deve chegar em casos registrados na casa de dezenas de milhares lá pra 12 mil casos e depois isso sobe mais rápido e cada vez mais rápido então em azul são os casos que a gente acompanhou até aqui a gente consegue ver que o Brasil está crescendo numa taxa mais rápida do que o número de casos da Itália e a gente consegue ver que a projeção ele continua crescendo dessa forma até lá na frente o que que quer dizer que o Brasil está crescendo numa taxa mais rápida que a taxa da Itália isso quer dizer o seguinte isso quer dizer que a gente tem mais casos novos por aqui normalmente cada região que tem o coronavírus cresce numa taxa relativamente próxima tanto que a gente fala que a diferença entre os países muitas vezes é uma diferença de tempo os Estados Unidos está agora onde a China estava no passado a Espanha está agora onde a Itália estava algum tempo atrás e por aí vai pra cada introdução o crescimento do coronavírus é relativamente constante ao redor a não ser que alguma coisa muito estranha aconteça pra fazer ele ser mais transmitido países que estão crescendo mais rápido estão crescendo mais rápido porque são países que tem mais de um centro com pessoas infectadas então a China por exemplo vão tomar o crescimento de Wuhan assumindo que todo o país tomasse a mesma medida que a China e o número de casos parasse de crescer 80 mil casos e 3 mil mortes na China aconteceram porque teve um foco da doença lá que foi Wuhan eles tiveram casos fora de lá mas o grosso da epidemia o grosso do surto principal aconteceu só na região de Wuhan quer dizer que eles tinham que lidar com um problema com um lugar pra mandar recursos pra mandar força-tarefa pra mandar profissionais de saúde pra fazer tudo se você pegar os Estados Unidos hoje eles tem pelo menos 3 centros com o surto estabelecido eles tem Nova York o estado de Washington na costa oeste e o estado da Califórnia que decretou fechado ninguém pode sair ninguém pode circular tá cheio de celebridades de Hollywood fazendo vídeos em casa agora mostrando o que eles fazem entediados porque estão trancados em casa isso quer dizer que se os Estados Unidos parasse como a China parou e já passou essa fase eles já estão com muito mais casos do que isso a gente poderia esperar que eles teriam pelo menos 3 Wuhan acontecendo dentro do país 3 cantos onde o número de casos cresce isso quer dizer que o crescimento americano em relação a China seria 3 vezes maior se o Brasil tá crescendo mais rápido do que a Itália quer dizer que a gente tem o número de casos aumentando em mais regiões do que a Itália tem no caso da Itália é a região da Lombardia aqui no Brasil pelo menos até aqui em número de casos registrados a gente tem São Paulo e Distrito Federal com Brasília Distrito Federal com Brasília a gente pode descartar esse crescimento porque as pessoas estão sendo muito testadas lá porque são onde estão as pessoas mais influentes as pessoas que guiam o país as pessoas que têm acesso a recursos como máscaras como a gente vê em todo o pronunciamento e provavelmente são as pessoas mais testadas também é provável que a gente tenha mais casos acontecendo em estados mais populosos em cidades mais populosas como Rio de Janeiro como Belo Horizonte mas a gente só vai ver os casos nesses lugares quando os casos tiverem que ser hospitalizados quando eles tiverem que ser enterrados porque as pessoas começaram a morrer aí a gente vai ter o tamanho da estimativa desse surto por lá então o Brasil promete crescer numa taxa mais rápida do que a Itália isso quer dizer que a gente pode esperar aqui no Brasil nos próximos dias nos próximos meses um cenário como o da Itália ou pior para vários centros não fiquem na cabeça de vocês com a linha do tempo da China com o surto começa três meses depois quase não tem mais caso acontecendo e a coisa terminou assim como parar o país um pouco depois um pouco depois foi o suficiente para a Itália ter mais mortes e agora cada vez mais mortes parar o país um pouco depois vai fazer com que a Itália só possa sair da quarentena alguns meses depois se a gente não parou o país agora a tendência é que a gente não saia desse surto dentro dos próximos meses três meses é uma linha do tempo irreal para a gente esperar que aconteça aqui porque a gente não está adotando as medidas da China agora mas para cada semana que a gente demorar agora vocês podem esperar mais um mês ou dois das coisas acontecendo lá na frente e quando eu digo que tem um desalinhamento entre o que é dito e o que é feito eu quero falar justamente disso São Paulo já decretou estado de emergência Rio de Janeiro também parou várias regiões a gente já está começando a preparar estádios para receber as pessoas hospitalizadas porque o grande problema do coronavírus é esse uma grande parte das pessoas que pegam o vírus não morre mas precisa de internação precisa de hospitalização então a gente já está ciente do que vem pela frente aqui São Paulo vai usar estádios para receber pessoas assim como a Itália está sendo obrigada a usar hotéis para poder fazer unidades hospitalares para poder tratar todo mundo então a gente já sabe que os nossos hospitais não vão ter como receber as pessoas e que a gente vai ter que mandar elas para esse tipo de centro a gente já está realizando isso se você ouvir qualquer pronunciamento do Ministério da Saúde feito ao longo dos últimos mês mês e meio pelo menos todo pronunciamento eles terminam falando que o Brasil está preparado porque o Brasil foi o país que avisou a OMS lá no começo do ano de que a China tinha uma pandemia e que o problema era sério então a gente está ciente do que vem pela frente estamos tomando medidas como essas de converter hospitais e de fazer as coisas para que isso aconteça para que a gente consiga se proteger e atender as pessoas dentro do que vem pela frente a gente já está se preparando para o pior mas a gente não tem empresas parando trabalho parando e todo mundo que podia ser dispensado e está em casa dispensado em casa nenhum país pode parar serviços essenciais a China a Itália qualquer um deles mantém comércio funcionando com farmácia com supermercado com restaurantes para prover comida para as pessoas o país não tem como parar mas a circulação de pessoas precisa parar e agora a gente entra na parte séria da conversa até aqui porque até aqui eu dei a situação atual do Brasil e para onde a gente vai nos próximos dias agora eu quero dizer para vocês o que tem de acontecer no Brasil nos próximos meses e porque a nossa vida já a partir de agora não é mais a mesma e o que vai mudar daqui para frente para isso antes eu queria fazer uma introdução para vocês eu vou tocar um trechinho de um vídeo de um podcast que eu participo que é o Nerdcast para quem não me conhece eu faço entre outras coisas aqui na internet participações em podcasts como o Nerdcast que é o maior podcast do Brasil e a gente já conversa há muito tempo fala de várias coisas eu já falei de vírus de bactéria de evolução de uma série de coisas lá e em 2016 a gente fez um episódio conversando sobre como seria um surto que poderia parar o mundo o que seria o fim do mundo causado não o fim do mundo mas um pesadelo causado por uma doença por uma pandemia e eu conto do que seria o pior caso que é uma gripe muito letal que se espalha muito rápido que seria um cenário muito pior do que o que a gente enfrenta hoje com o coronavírus mas eu quero que vocês ouçam onde eu chego com o coronavírus isso é 2016 esse episódio foi lá que a gente gravou isso então eu vou deixar esse trechinho do Nerdcast tocando pra vocês por dois minutos aqui pra você ouvir o que a gente falou em 2016 pra você ver se a gente tava ciente ou não do que que poderia acontecer agradeço demais o pessoal do Nerdcast por ceder o áudio pra eu passar aqui na live se você quiser ouvir o episódio inteiro tá aqui nesse banner é só seguir esse link pra Nerdcast o episódio 528 tá registrado feito em agosto de 2016 falando sobre o que que poderia ser uma pandemia eu vou pôr pra vocês o áudio e vou dar um monte no meu microfone rapidinho mas tem alguma doença que a gente já conhece que seja potencial se não for cuidada se não for parada a gripe a gripe a gripe a gripe tranquilo a gripe aviária ou qualquer forma nova de gripe que se espalhar porque ela primeiro infecta e depois você tem os sintomas e ela espalha muito bem pelo ar pra te dar um exemplo o ebola agora que aconteceu na África ele matava um terço dos infectados mesmo assim ele matou 36 mil pessoas a gripe mata isso por ano já gripe normal gripe normal gripe comum caraca cara com vacina e com tudo ela mata mais do que isso porque ela infecta muita gente a gripe espanhola matou 100 milhões de pessoas nossa estimado entre 50 e 100 milhões mas é no mínimo coisa do dobro da primeira guerra ou mais do que a primeira e a segunda guerra somadas se você somar quem morreu na guerra e de fome depois é esse volume de gente só que ela só matava coisa de 3% dos infectados ou não chegava a 10% é porque ela basicamente infectou o mundo inteiro então assim não precisa ser um negócio que mata todo mundo o ebola matando um terço das pessoas não espalha tanto porque você sabe quem tá doente sim o cara fica super mal vai ter febre vai passar mal e depois ele tá infectando alguém a gripe não a pessoa infecta antes e depois ela vai dar sintoma então ela espalha você não sabe nem por onde ela tá passando cara matando 1% das pessoas já é o suficiente pra levar bombeiro embora hospital médico é o primeiro a se ferrar porque eles tem que lidar com gente doente o tempo todo São Paulo acho que perdeu até o prefeito na época da gripe espanhola aqui não foi o presidente do Brasil foi o presidente do Brasil não tinha caixão pessoas ficavam na rua porque não tinha caixão pra enterrar tanta gente e isso era mortalidade de alguns por cento só não precisa ser muito não então você imagina que se ela tivesse continuado circulando por mais tempo os danos que ela causaria a infraestrutura de todos os países cara se você pegar uma coisa que espalha como a gripe mata coisa de 10% dos infectados acabou a infraestrutura é isso que é um problema você não precisa tá num apocalipse absurdo pra acabar a infraestrutura você só precisa lotar todos os hospitais é como no pandemic você só precisa infectar antes de descobrirem a vacina por exemplo a SARS era uma variação da gripe mas que veio da onde a SARS ela não é bem parecida com a gripe não tem um outro vírus respiratório esse foi o áudio que viralizou essa semana em Whatsapp em um monte de lugares de novo obrigado ao pessoal do Nerdcast que me cedeu esse pedaço pra eu passar pra vocês aqui esse áudio viralizou essa semana porque as pessoas estavam ouvindo a gente falando em 2016 sobre o coronavírus e fazendo esse tipo de previsão que um vírus que se espalhasse pelo ar que contaminasse as pessoas e que matasse 3% da população poderia ser um vírus que para um país pode parecer que eu tô prevendo o futuro ali mas eu tava simplesmente repetindo o que já é o consenso na ciência e o que a gente conhece há muito tempo então esse tipo de previsão a ciência já faz desde sempre desde quando a gente conhecia a SARS na verdade quando a SARS foi descoberta em 2003 a China ficou impressionada com o número de casos que eles tiveram com a pandemia que aquilo poderia ser e correu atrás para estudar esses vírus e ver por onde eles circulavam de onde eles vinham para saber justamente se outros vírus tinham o potencial de pular para o ser humano e causar um problema como foi a SARS em 2003 que na época matou infectou milhares de pessoas matou centenas mas já foi tão assustadora que a gente queria saber antever as próximas e saber se isso tava vindo cientistas servem pra isso a gente serve pra ser consultado pra dar pras pessoas números que orientam políticas públicas que fazem as pessoas decidirem o que é importante ou não cientistas raramente dizem o que tem que ser feito mas a gente dá a informação pra poder tomar esse tipo de decisão e pra quem decide pra quem planeja poder agir a respeito disso então eu vou ler pra vocês um trechinho de um estudo de 2007 de muito antes de eu fazer esse episódio sobre o que eles falavam dos coronavírus que acontecem em morcegos na China que são vírus que naturalmente infectam os morcegos de lá todos esses estudos que eu tô falando estão na descrição do vídeo aqui embaixo estão todos citados aqui pra você poder ir lá seguir o meu link e conferir pra você ver qual é o grau de confiança que a gente tem no que a gente fala quando a gente prevê uma epidemia ou uma pandemia o artigo de 2007 conclui assim coronavírus são muito bem conhecidos por se misturarem entre eles e tem o potencial de causar surtos a presença de um reservatório de vírus como o vírus da SARS desculpa a presença de reservatórios de vírus como o vírus da SARS em morcegos junto com a cultura de se comer animais exóticos e se preparar eles é uma bomba relógio a possibilidade da reemergência de SARS e outros vírus de animais precisa de preparação e não pode ser ignorada então eu vou dizer pra vocês aqui um artigo de 2007 dizendo olha os morcegos que tem aqui tem vírus que são problemáticos preparar eles usar a carne deles misturar eles com outros animais é uma bomba relógio que pode causar o surgimento de novos vírus é por isso que a China tinha um programa de monitoramento na região e é por isso que relativo a outros países a detecção deles aconteceu bem cedo da covid-19 mesmo se a gente assumir a linha do tempo de quando o médico chinês que foi perseguido e foi calado falou sobre o vírus ele começou a falar que o interior da China e a região de Wuhan tinha casos de pneumonia que eram parecidos com a SARS no meio de dezembro então mesmo se a gente levar em conta quando o primeiro médico falou que tinha alguma coisa parecida com o SARS acontecendo lá e foi calado pelo governo inclusive o prefeito da cidade de Wuhan se não me engano pediu desculpas por ter feito isso isso foi dezembro a gente teve os casos em dezembro e em janeiro e o país parou pode parecer relapso pode parecer que demora e pode ter uma série de críticas da maneira como isso foi feito mas a China parou o país dois meses depois que esse surto começou aqui no Brasil com o surto de Zika a gente levou mais de um ano para reconhecer que Zika poderia infectar grávidas poderia causar complicações nos fetos nos bebês em desenvolvimento e depois causar microcefalia e isso é normal em vários países porque se você não tem um monitoramento constante do que tem de vírus circulando e muito recurso de laboratório para fazer isso tem uma demora entre os casos acontecerem e você tomar uma ação dois meses é um período curto demais e só é possível em um país que está monitorando os casos e está disposto a agir rápido como é o caso da China como é o caso dos Estados Unidos e como é o caso de alguns países asiáticos e europeus porque eles já anteviam por esse tipo de estudo que isso podia acontecer tem outros estudos eu coloco a referência aqui embaixo também de 2015 de 2016 dizendo que os morcegos daquela região poderiam ter um coronavírus que se saltasse para humanos poderia causar problemas aqui isso tudo eu estou falando para te convencer de que a gente consegue entender uma situação e conceber como ela se desdobra e aí a gente volta para a mistura entre resultados e políticas o governo inglês como eu falei lá no começo resolveu que o país não iria fazer nada contra o coronavírus iria deixar a doença acontecer e ver o que aconteceria com a população mas eles não fizeram isso do zero eles viraram para as pessoas e falaram olha estudem aí projetem para a gente o que pode acontecer com o número de casos na Inglaterra para a gente saber se esse tipo de tomada de decisão é boa ou é ruim então um grupo muito muito competente de pesquisadores pegou os dados da transmissão da covid-19 na China pegou os dados da transmissão da covid-19 na Coreia do Sul puxou os dados ingleses de número de pessoas demografia quantos anos cada um tem quantas escolas tem como as coisas se espalham em escola e por aí vai para projetar o que aconteceria na China também projetaram o que aconteceria nos Estados Unidos em termos de número de casos e transmissão então infelizmente eu não consigo dar para vocês uma simulação dessas para o que deve acontecer no Brasil eu vou ter que dar o que acontece na Inglaterra e o que acontece nos Estados Unidos vou dizer quais são os vieses de usar os números deles mas eu acho que o Brasil é relativamente comparável com os Estados Unidos porque eles tem 300 milhões de habitantes e a gente tem 200 milhões de habitantes então se a Inglaterra é muito pouco populosa perto do que é o Brasil os Estados Unidos já é um país um pouco maior e a gente pode comparar um pouco o número de casos deles com o que pode acontecer no Brasil então o que eu quero pintar para vocês é o cenário do que pode acontecer no Brasil num período próximo dependendo do tipo de ação que o Brasil tiver para a contenção do vírus agora que ele está aqui e porque que fica claro que quem está tomando decisões sabe desse estudo e sabe do que está acontecendo então o que eles fizeram simularam fizeram todos esses testes e foram ver quantas pessoas potencialmente podem ser infectadas com o coronavírus e aí já está a grande diferença do coronavírus para a gripe a gripe comum que circula que todo mundo adora comparar com o coronavírus ela não pode infectar todas as pessoas porque grande parte das pessoas já tem pelo menos alguma imunidade à gripe então você pode pegá-la uma vez por ano mas não mais do que isso e tem muita gente que pegou a gripe no ano passado ou no ano anterior e está imune a ela agora e não pega ela então o potencial de pessoas infectadas com gripe é relativamente baixo todo ano o potencial de pessoas que são infectáveis com o coronavírus é de 100% da população porque ninguém pegou esse vírus até hoje quer dizer agora 80 mil pessoas na China pegaram esse vírus mais 200 mil pessoas fora de lá pegaram ele e eventualmente quem sair vivo dessa vai estar imune a ele e provavelmente não pega de novo tudo indica pelos experimentos experimentos macacos mostram que eles ficam imunes e as pessoas que a gente imagina que pegaram o vírus de novo aparentemente na verdade só continuam com o vírus no corpo escondido por um tempo e depois ele se manifesta de novo tudo indica até aqui pra gente que as pessoas só pegam ele uma vez mas potencialmente todas as pessoas podem pegar ele esse estudo que foi fazer a simulação do que aconteceria na Inglaterra e nos Estados Unidos concluiu que 80% dos ingleses ou dos americanos poderiam pegar o coronavírus 80% do país se eles não fizerem nada pra conter o vírus então se a Inglaterra seguisse com a estratégia que eles estavam esperando que era não fazer nada e deixar as pessoas ficarem imunes eles teriam 80% do país com o coronavírus e aí de repente aquela mortalidade de 3% 2% que parece pequena fica gigante eles ainda assumiram uma letalidade mais baixa do coronavírus do que a gente está vendo no resto do mundo corrigindo pra fatores como de repente a gente não sabe todo mundo que se infecta o sistema de saúde americano e inglês é de qualidade as pessoas tem acesso a UTI maca pessoal pra cuidar e uma série de outras coisas então eles ainda assumiram uma letalidade do coronavírus menor do que 1% e fizeram as contas bom se 80% da população pegar o que aconteceria com os Estados Unidos se os Estados Unidos não fizesse nada se os Estados Unidos não fizesse nada por essa simulação isso aqui aconteceria eu vou colocar pra vocês um gráfico aqui esse é o gráfico de demanda de leitos hospitalares por leitos disponíveis lembra quando a gente fala de achatar a curva que a ideia é diminuir o número total de casos ou atrasar os casos pra ter tempo do sistema de saúde dar conta de atender todas as pessoas dar conta de tratar e receber todo mundo isso daqui é uma simulação de o quanto a gente consegue achar tal gráfico e qual é a real proporção de leitos que a gente tem pra atender a população no vídeo em que eu falo de que a gente devia ter um afastamento social pra reduzir o número de casos pra atrasar os casos pra dar tempo de todo mundo ser atendido por médicos eu tava assumindo que o pico de pessoas infectadas pelo coronavírus era próximo do número de leitos disponíveis essa é a distribuição real do número de leitos para essa aqui essa linha vermelha aqui é a proporção do número de leitos pra americanos e ingleses e isso aqui é a curva epidemiológica isso aqui é o quanto a gente espera que a curva passe do número de leitos nesses países em preto a linha preta é o que aconteceria se a Inglaterra ou os Estados Unidos não fizessem nada pra barrar a população o que eles esperam é que o número de casos chegasse a 80% da população em meses entre abril maio junho julho e agosto e tivesse essa demanda por leitos hospitalares vocês estão vendo a linha vermelha ali embaixo a linha vermelha é o número de leitos disponíveis a linha preta é o número de pessoas precisando de leitos hospitalares são pelo menos 50 vezes mais pessoas precisando de leitos hospitalares do que leitos disponíveis ou seja o que a gente está vendo na Itália não é nada perto do que pode ser o coronavírus se o país não fizer nada felizmente a gente está fazendo felizmente todos os países estão fazendo até agora a gente não conhece nenhum país que está tomando a atitude essa realidade preta não existe não tem nenhum país seguindo isso mas se não fizessem nada era isso que se esperava e o que acontece nesse cenário onde não se faz nada são 81% dos americanos contaminados quase 1% deles morrem em 5 meses o que dá 2,2 milhões de americanos mortos entre abril e agosto por coronavírus se o país não fizer nada foi isso que eles calcularam o cálculo para a Inglaterra que é menor é de meio milhão de ingleses mortos isso foi o que fez o primeiro ministro inglês parar e desistir da ideia de não fazer nada porque se ele não fizesse nada ele teria meio milhão de mortos entre abril e agosto o Brasil está um pouco atrás disso a gente deve ter esses casos acontecendo um pouco mais para frente mas se a gente extrapolar isso para o Brasil se o Brasil não fizer nada se as empresas continuassem funcionando em todos os lugares se a gente não tivesse decretado estado de emergência se todo mundo tivesse seguido a vida normal como alguns estão pregando seguindo essa projeção aqui só pela covid o Brasil teria 1,4 milhão de mortos até o fim de agosto e só pela covid essas pessoas que estão precisando de leito vão ocupar os leitos do hospital e aí quem não tem leito vai ter que ficar em casa não vai ter acesso a respirador não vai ter acesso a oxigênio porque o coronavírus destrói o sistema respiratório e a pessoa precisa de alguma coisa para ajudar ela a respirar então ele faz as duas coisas ele destrói a pele do pulmão que faz a respiração e ele enche o pulmão de água e depois de sangue e a pessoa não consegue respirar por isso que a gente precisa ou de oxigênio nariz ou de aparelho respiratório que é a UTI ou de membrana para troca de oxigênio que é raríssima e só está disponível em poucos leitos em qualquer país com tantas pessoas precisando de atendimento o grosso delas vai para casa e não vai ter acesso a respiradores não vai ter acesso a nada o que acontece com o covid aí é que a letalidade dele dobra então eu só vou ser muito claro com vocês se os Estados Unidos não fizessem nada eles estão fazendo eles teriam 2,2 milhões de mortos pela covid mais os mortos porque não tem atendimento médico a letalidade no país dobraria seriam 4,4 milhões de mortos calculados por esse estudo que é reputadíssimo que tem muita gente reforçando ele eu estou colocando aqui embaixo as críticas que são todas os números são reais e é isso que a gente esperaria a Inglaterra teria 1 milhão de mortos foi esse 1 milhão de mortos até agosto que fez a Inglaterra voltar atrás e decidir fazer alguma coisa para parar o país no Brasil se a gente tivesse seguido essa distribuição a gente teria 2,6 milhões de brasileiros mortos até agosto isso é o que a gente espera se a gente não fizesse nada aqui e a gente felizmente está fazendo e eu estou extrapolando números grosseiros aqui porque o Brasil tem uma proporção de idosos diferentes desses países não dá para eu extrapolar diretamente como eu fiz aqui e o Brasil tem uma outra condição que são favelas e regiões muito mais com uma condição de vida muito pior onde fica muito mais difícil de você fazer isolamento e de você manter as pessoas longe umas das outras em cada cômodo então esses números não são diretamente proporcionais esse tipo de simulação para o Brasil daria resultados diferentes desse valor que eu estou dando para vocês de 2,6 milhões de pessoas mortas até agosto se a gente não fizesse nada mas provavelmente seria um número maior dada a condição de vida e o espaço que muita gente tem aqui se você comparar a casa de um americano com a casa de um brasileiro médio felizmente a gente fez alguma coisa nos cenários para se fazer alguma coisa eles simularam várias situações para a Inglaterra e para os Estados Unidos eles simularam várias medidas eles simularam a mitigação que é o que a gente está fazendo no Brasil que é você parar a escola para a faculdade para transporte para trabalho para algumas coisas e eu vou mostrar o que é o cenário de cada uma delas e eles fizeram a simulação de um cenário de supressão supressão é o que a China fez ninguém sai de casa ninguém circula na rua ninguém faz nada é todo mundo trancado dentro de casa até os casos se resolverem eu vou discutir para vocês um pouquinho do que cada cenário desse conta em verde é o que acontece se você fecha escolas e universidades fechar escolas e universidades funciona atrasa a circulação do vírus diminui o número de doses infectados e isso reduziria um pouco a demanda por leitos em laranja é o que acontece se você diagnosticar quem é possível e isolar essas pessoas em casa se você tiver testes para descobrir quem está com o vírus e mandar essas pessoas para casa você reduz um pouco mais o número de pessoas precisando de leitos em amarelo é o que acontece se você além de isolar os casos manter os familiares de quem foi infectado em quarentena em casa então em laranja é só quem eu detecto que está com o vírus fica em casa em amarelo é quem eu detecto que está com o vírus e quem está ao redor dessa pessoa vai ficar em casa e em azul é o que você faz se você instituir o que está acontecendo praticamente em um ram que é isolar todo mundo quarentena em casa de todo mundo e pelo menos os idosos não podem sair de casa de casa em nenhum em nenhum dos cenários que eles simularam aí o número de leitos disponíveis estão disponíveis para todo mundo o melhor cenário que eles conseguiram chegar o menor cenário de todos é esse último com todas as restrições e que mesmo assim a gente tem pelo menos oito vezes mais pessoas precisando de UTI do que o que está disponível nesses países o Brasil está agindo para aumentar o número de leitos de UTI a gente tem esses planos de converter estádio e outros espaços para atendimento hospitalar e tudo indica que o país está agindo para se preparar para um grande número de casos e se vocês repararem nessa simulação quando esse número de casos estoura e ultrapassa o limiar de leitos disponíveis acontece aqui em abril como disse o pronunciamento do ministro de hoje em abril o sistema de saúde do país entra em colapso isso provavelmente indica que eles estão trabalhando com esses números e que os países todos estão trabalhando com eles então o mundo está se preparando para em algumas semanas ter os sistemas de saúde entrando em colapso e a gente tem dois caminhos daí para frente a gente tem o caminho da mitigação porque felizmente não fazer nada está fora de questão e todos os países estão se movendo e a gente tem o cenário da supressão o cenário da mitigação se as medidas forem parciais ainda tem transmissão e eu vou dar para vocês os números o cenário de mitigação dos Estados Unidos diz não eu vou dar um número direto para o Brasil um cenário desse de mitigação em que a gente não suprime as pessoas não mantém elas em casa e deixa mais do que o básico funcionando a gente ainda tem leitos faltando a gente ainda tem a mortalidade da covid dobrando porque as pessoas não vão ter respirador e a gente teria ignorando que a proporção de idosos do Brasil é diferente e que as condições sociais aqui podem ser piores pelo menos um milhão de mortos até o fim de agosto então esse é o cenário que a gente tem pela frente se a gente instituir segundo esse estudo deixo a referência aqui embaixo fiquem à vontade para a lei destrinchar como eu disse isso está orientando a política internacional isso está orientando a política inglesa isso está orientando a política de reação americana está orientando todo mundo a gente tem dois cenários se o Brasil só adotar medidas de mitigação em que a gente restringe a circulação em alguns lugares fecha algumas coisas mas não adota um cenário completo o que a gente vê pela frente aqui é um milhão de pessoas mortas ou mais até o final de agosto é isso que a gente pode esperar e a minha câmera desligou no pior cenário na pior hora possível mas eu já vou ligar ela para vocês vamos lá e aí vamos lá Obrigado. Voltando, mil perdois, pela pior hora possível, em que essa bateria da câmera poderia acabar. Então, o que a gente espera daqui pra frente? Se a gente seguir no cenário de mitigação, a gente pode ter pelo menos um milhão de pessoas mortas até o fim do ano. Se a gente seguir pelo cenário de supressão, a gente tende a ter alguns milhares de mortes, mas a gente consegue manter o sistema de saúde funcionando e as pessoas sendo atendidas, e as pessoas tendo uma vida digna, apesar de estarem completamente restritas em casa. Esse é o cenário que a China passou e é o cenário que os países europeus estão tentando implementar. Então, daqui pra frente, depois de ver o resultado desse estudo, e é por isso que eu estou falando com vocês aqui, eu encaro essa questão de duas formas. A gente tem dois caminhos aqui. O terceiro, que era não fazer nada, felizmente está fora de questão, e todos os países estão evitando ele. Mas a gente tem o cenário de mitigação, em que a vida muda um pouco, em que a situação continua restrita, e as coisas não acontecem, e a gente tem um milhão de mortes. Ou a gente tem um cenário de supressão completa, onde todo mundo fica em casa, ninguém pode circular, e a gente evita um milhão de mortes. Eu vou voltar o trecho todo, porque deu eco aqui. Mil perdões, assim que eu liguei a câmera de novo. Depois, se vocês quiserem, a gente pica esse vídeo, e faz vários pedaços. Era a pior live que eu podia ter, problemas técnicos desses, mas pelo menos está me mantendo, falando com vocês de cabeça fria. A gente tem esses dois cenários pela frente aqui. A gente tem um cenário em que a gente tem a vida semi-restrita, e tem esse número de mortos, possivelmente mais. Ou a gente tem um cenário em que a gente tem a vida completamente restrita, e alguns milhares de mortos. Então, quando você vê uma discussão daqui pra frente, de se tal comércio deveria fechar, se tal serviço não essencial deveria fechar, se as pessoas podem ou não estar circulando ou trabalhando, ou se devia ainda ter aglomeração na rua, ou se espaços confinados deveriam ter tanta gente, entenda que essa é uma discussão entre teremos um milhão de mortos, ou teremos alguns milhares de mortos. Porque esse cenário já está aí. Por qualquer previsão dessas, o que deve acontecer daqui pra frente, é que a gente entra nisso em uma semana e meia, dez dias daqui pra frente, duas semanas no máximo. Então, o grande motivo dessa live, o grande aviso que eu queria dar pra vocês, é que saibam que a vida de vocês já mudou. A nossa vida já mudou. Não tem mais retorno. O coronavírus está aqui, ele se espalhou pro mundo inteiro, ele vai infectar muita gente, e ele vai infectar mais gente ainda, se a gente não fizer nada. Agora a gente escolhe qual é o destino que a gente quer. Se a gente quer alguns milhares de pessoas, ou se a gente quer mais de um milhão de pessoas morrendo. Mais de um milhão de pessoas morrendo, é a gente ter um número próximo, absoluto, do tanto de pessoas que morreram com a gripe espanhola em 1918. É a gente voltar um século no que é a mortalidade do coronavírus. É a gente voltar um século no que a humanidade avançou e o que a gente consegue fazer. Não é o cenário que eu gostaria. O que a gente viu na Itália são os corpos sendo transportados para serem queimados em outro lugar. Se a gente chegar nesse número de casos aqui, a gente não tem para onde transportar esses corpos. Eles vão se empilhar, como aconteceu na gripe espanhola de 1918. o Covid mata proporcionalmente menos pessoas hoje, bem menos, mas se ele infecta todo mundo do país e o país é mais populoso hoje, em números totais, ele pode matar o mesmo número de pessoas daqui para frente. é isso que está em jogo e é por isso que a gente tem que agir daqui para frente para fazer o possível para suprimir o vírus. Não circule, não saia de casa, não dê chance para isso se espalhar. Eu nem estou entrando nos números aqui entre... Eu nem estou entrando nos números aqui entre o que acontece com os idosos que nas simulações e nos testes todos morrem entre 4, 5 e até 10% dos idosos do país caso não se faça nada. A gente não está arrumando para esse cenário. Como eu disse, a gente está tomando medidas de todo tipo para manter as pessoas, para contê-las. Eu estou trazendo esse estudo para vocês não para dizer que a gente está arrumando para esse pior cenário, mas para dizer que enquanto a gente ainda está nas centenas de casos no país e enquanto a gente ainda está nos milhares de casos aqui, a gente ainda pode tirar o freio desse barco e deixar ele estacionar muito antes. Eu falo isso no vídeo sobre o que acontece com os casos e com a saúde das pessoas. A gente tem como levar uma vida normal depois e passar por isso. Só que a gente depende dessa supressão. A gente depende de todo mundo ficar em casa por meses pelo menos até o fim de agosto. A conclusão do estudo é que depois disso se você libera as pessoas para circularem de novo o coronavírus volta a circular e pode reinfectar pessoas. E essa parte é de fato controversa. Tem outros pesquisadores que já disseram que não precisa ser tão restritivo a respeito do coronavírus daí pra frente. Que depois de a gente passar por uma fase de supressão dessa a gente pode acabar com os casos e com isso ficar livre pra circular. Que de qualquer forma a gente vai ter que manter as fronteiras fechadas por conta disso. Porque a gente não pode deixar os casos serem importados e começarem de novo um surto. Essa é a situação em que a China tá agora. Eles conseguiram suprimir a doença até o ponto em que eles mal têm casos internos e tem alguns casos externos sendo recebidos. Mas tudo indica que dentro de algum tempo eles vão poder retomar a vida deles até começar a estourar um outro surto de coronavírus e eles terem que impor de novo a supressão pras pessoas e parar com a vida delas. E a gente talvez tenha que alternar entre supressão mitigação mais pra frente até a gente ter uma vacina até a gente ter um remédio dando condições pra todo mundo ter um atendimento de saúde pra todo mundo que precisa de uma emergência se curar se cuidar. Mas esse era o maior recado que eu tinha pra dar aqui. Os dois cenários são muito complicados daqui pra frente. Um deles exige que a gente não circule não se movimenta não se movimente não saia o outro exige um número inaceitável de vidas sendo tomadas por causa do coronavírus. Essa é a escolha que a gente vai fazer daqui pra frente. Então quando alguém discute se é uma doença leve ou não se a gente deveria parar ou não se o comércio deveria parar ou não se as coisas deveriam acontecer ou não entenda que é isso que a gente está discutindo é se a gente quer milhares ou milhões de mortos. Isso é uma decisão que todos os países vão ter que tomar e isso é uma decisão que o governo brasileiro está ciente de que temos que tomar quando a gente começa a construir leitos de hospital dessa forma em todos os lugares e quando a gente começa a falar que em abril a gente deve ter o colapso do sistema de saúde. Então por favor não fique contando com curas com gargarejo com bochecho com qualquer ritual pra não pegar o coronavírus. Não fique contando com a vacina que deve vir mas se ela leva pelo menos um ano de desenvolvimento esse um ano vai acontecer depois desses milhões de casos. Não conte com uma cura com um remédio porque mesmo se a gente tivesse algum composto hoje que cura as pessoas o que a gente ainda não tem o tempo de produção dele pra poder distribuir isso pra humanidade é de alguns meses. A janela que a gente tem em relação ao coronavírus é muito mais curta do que isso. então eu construí essa reputação eu conversei com vocês aqui até agora até hoje pra chegar nesse ponto e poder falar pra vocês que esses são os números que a gente tem. A nossa vida mudou a sua vida mudou você tem mais uma semana ou duas no máximo de normalidade na sua cidade. Se você tá em São Paulo você tem menos tempo do que isso. Daqui pra frente a gente não pode mais sair na rua a gente não pode mais circular a gente tem que evitar ao máximo o contato físico com outras pessoas porque o coronavírus passa pelo ar e ele passa muito bem. E quando você tem um número de casos tão grande é só o isolamento e a distância física que impede esse vírus de ser transmitido. Então daqui pra frente saiba disso a gente tem mitigação ou supressão. Se nenhum dos dois estiverem sendo tomados na sua cidade isso é uma loucura. se a mitigação tiver sendo tomada pra manter parte da economia girando pra manter parte das coisas funcionando porque pode ser perigoso e porque pode levar a uma perda de trabalhos saiba que isso envolve milhares de vidas na sua cidade milhões de vidas no país como um todo. O caminho que esse estudo mostra o caminho que a gente vê o caminho que o mundo está vendo como o único possível pra evitar um grande número de mortos é testar ao máximo as pessoas com vírus e supressão não sair de casa não circular você não precisa acreditar no que eu estou falando aqui você não precisa me levar a sério os estudos todos estão aqui embaixo o meu currículo está disponível é só acompanhar o número de casos da Espanha e como a Espanha vai progredir ou se você está em qualquer parte do Brasil é só você acompanhar o que vai acontecer com São Paulo no próximo mês mas se você está em São Paulo saiba disso a sua vida mudou você não deve mais sair na rua você não deve mais circular você não deve mais entrar em contato com outras pessoas a nossa vida vai mudar muito nos próximos dias ela vai mudar radicalmente e ela vai mudar em uma direção ou em outra ou da restrição de movimento ou do número de mortos que a gente vai ver na nossa frente a gente ainda está em tempo de enfrentar isso o Brasil ainda está no começo desse surto e a gente teve meses para estudar o que aconteceu em outros países e o que funcionou ou não então a gente ainda pode agir e a gente já aprendeu a esse momento que a melhor ação que a gente pode tomar é essa de isolamento e distanciamento social eu estou repetindo isso muitas vezes porque é a única coisa que a gente sabe que funciona não leve a sério curas não leve a sério tratamentos isso pode vir lá na frente isso com certeza vai ajudar muito a humanidade mas a essa altura nesse momento o melhor que a gente faz é não sair de casa se a sua cidade ainda não tem casos você tem alguns dias para isso chegar aí no máximo um mês se você está em um grande centro como São Paulo e principalmente em São Paulo essa realidade já chegou para você eu vou estar aqui a gente vai passar junto por isso a gente tem que se apoiar isolamento envolve muito preparo mental envolve saúde mental para a gente poder passar por isso tudo que vai acontecer a gente vai ter que enfrentar familiares parentes amigos ficando doentes sendo internados avós avós pai e mãe sendo internados e morrendo e a gente tem que estar preparado para saber o que vem por aí e tem que estar disposto a enfrentar isso e ficar em casa e fazer o possível para passar pelo que vem pela frente então entenda isso como um recado como um carinho pela vida que é o que eu tenho e como um aviso de quem quer ver a gente seguir o melhor caminho possível infelizmente envolve restrição de movimento mas é disso que a gente depende para continuar vendo todas as pessoas queridas que a gente tem ao nosso redor porque a nossa realidade mudou o pronunciamento de hoje do ministro falando sobre as leitos que a gente tem e o que deve acontecer com o sistema de saúde é muito claro nisso a gente vai enfrentar tempos duros pela frente e tempos pesados esteja preparado e faça o possível para que daqui para frente a gente tenha que enfrentar o mínimo necessário disso então ficar em casa é o melhor que a gente pode fazer para poder passar por isso eu não quero esperar as atitudes coletivas eu não quero esperar as cidades declararem que ninguém pode circular eu não quero esperar as empresas pararem de deixar as pessoas circularem para a gente ver o problema chegando para ir aceitar que é essa realidade eu estou dando para você todos esses números todas essas predições para dizer que a gente já sabe qual é essa realidade e que agora a gente tem que escolher por qual caminho delas que a gente vai e como eu disse antes a gente tem que escolher se a gente vai seguir pelo caminho de fingir que não tem nada acontecendo e ter milhões de mortes ou se a gente vai seguir pelo caminho de aceitar que a realidade é essa agora e proteger essas vidas e trabalhar coletivamente confiando uns nos outros se informando se cuidando para poder chegar lá na frente e passar por isso então desculpa a conversa pesada de hoje prometo que em lives futuras a gente vai ter outras conversas mas a gente tinha que passar por esse ponto e eu tinha que dar para vocês esses recados a nossa vida mudou a gente tem muito o que fazer por aqui ainda e a gente tem muito o que preservar a vida uns dos outros vamos fazer isso começando por ficar em casa e não sair por nada a não ser que seja extremamente necessário e urgente não aceite quem diz que a realidade é diferente porque em duas semanas ela não vai ser diferente isso vai vir na nossa cara e se a gente não agir até lá vocês estão vendo o que é projetado acontecer ok é só para agradecer quem ajudou muito com essa live que foi feita de última hora correndo porque esse anúncio já diz que a gente chegou nesse ponto durante a gravação dessa live aqui a Vivi e a Camila me avisaram que a gente já passou dos 900 casos diagnosticados no Brasil isso quer dizer que a gente já entrou nessa reta que a gente está subindo nessa curva preciso agradecer demais elas do Peixe Babel que é arroba canal Peixe Babel que estão vendo esses números se você quiser acompanhar os dados aqui pra frente estão lá quem deu um super apoio tem dado muito apoio pra mim pra poder fazer essas lives é o pessoal do Estúdio 42 é o Gustavo e o Guilherme Og e o Ulisses Sato são eles que fizeram as artes são eles que fizeram muita coisa que eu apresentei aqui só os gráficos que não porque eu fiz eles correndo hoje à noite porque eu precisava contar pra vocês que vem pela frente se vocês quiserem mandar perguntas dúvidas sugestões estudos ou o que for pra gente poder falar aqui nas lives que pelo visto vão ter que ser mais frequentes é só entrar no Reddit Brasil aqui nesse Reddit brasileiro nessa sub do Reddit brasileiro onde eu estou coletando as perguntas e as conversas que a gente faz aqui na live se você quiser tirar dúvidas e ver os vídeos sobre o coronavírus a gente tem esse grupo aqui e todo dia eu vou estar ali no Twitter e no Instagram falando com vocês como eu disse é um trabalho coletivo não é uma corrida de alguns dias não é com a corrida de um mês ou dois isso é uma maratona e a gente vai estar nessa pelo menos até agosto ou setembro e vamos sair um outro país do outro lado uma outra sociedade a gente tem que estar junto até lá pra fazer o melhor possível com o que a gente tem por aqui ok um abraço pra vocês e a gente se vê na próxima e aí Obrigado.